Música Trouxeram até nós suas informações, seu tempo, seu estudo, seu esforço, e que essas informações possam ficar escritas na alma imortal de nossos irmãos que participaram conosco. E que ainda assistirão as palestras que estarão gravadas. Que seja uma luz na vida de quem necessite. Grato a todos, grato aos idealizadores. Muito obrigado, Senhor. E hoje concluímos o trabalho. Que Jesus de Nazaré, a espiritualidade superior, derrame bênçãos de amor e paz em todos os fraternistas. Que haja ânimo, esperança, fé, confiança em dias melhores. Porque o Senhor Deus absolutamente é nosso Pai. E a tudo nos prove. Amado Mestre Jesus, esteja conosco, hoje e sempre. Assim, sim. Todas as nossas aulas, elas são gravadas. Sim, faz 24 horas que eu estou falando isso e é verdade. Todas as nossas aulas, elas são gravadas, são disponibilizadas no canal do Movimento da Fraternidade, no YouTube. Então, para quem quiser assistir as outras 23 aulas e assistir mais essa 24 aulas, essa 24ª aula, é só entrar lá, youtube.com para o Movimento da Fraternidade, que vai ter uma playlist com o nome das nossas aulas, estudo.com. E vão estar todas lá certinho, tema a tema. João, tudo bem contigo? Como é que está? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, tá bom. É prazer ter você conosco hoje aí, pra encerrar nosso ciclo com chave de ouro. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Vamos estudar um pouquinho aí com quem andas, né? Pra sabermos um pouco mais das nossas companhias. Mas aí eu trouxe antes, eu trouxe na verdade o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, pra gente poder recordar um pouco ele. Então, qual que é a ideia que eu tenho? A ideia é que eu vou fazer a pergunta que foi feita pelos Espíritos, eu vou fazer pra vocês. Vocês vão dar as suas respostas que vocês acham, e depois a gente lê as respostas dos Espíritos. Pra gente poder interagir, pra gente poder fechar esse entendimento. Então, quem quiser seguir através do Livro dos Espíritos, quem tiver com ele fácil aí, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Porque, na verdade, quando a gente fala de Espírito, a gente tá falando de Espírito desencarnado, e de Espírito encarnado. Então, quando a gente fala assim, os Espíritos podem intervir no nosso pensamento? Podem, mas eles podem intervir estando encarnados ou estando desencarnados. Então, qualquer uma das duas opções, isso vai acontecer, tá? Então, aqui, começando o capítulo 9, nós vamos pra pergunta 456. Vocês vão me dizer o que vocês acham, tá bom? Os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? O que vocês acham? Com toda certeza. Eles veem? Quem mais acha? Eu acho que... Os Espíritos superiores, sim. Mas aqueles que estão no processo de aprendizado, talvez eles não tenham ainda atuidade espiritual pra depois. Certo. Mas isso quer dizer que a gente conseguiu esconder uma coisa. É, exatamente. Quem mais? Eu penso que sim. Que, no caso, os Espíritos superiores, eu acho que eles respeitam alguns momentos nossos. Eu entendo que eles têm essa fraternidade, esse respeito para com a gente, diferente daqueles Espíritos que ainda não... O processo de evolução não permite esse entendimento. Certo. Vamos ver o que os Espíritos responderam? Eles responderam o seguinte. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Eles não se ocupam com o que eles é indiferente. Então, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo dos amigos superiores, como o nosso amigo comentou. Eles veem tudo o que a gente faz? Eles, sim. Só que eles vão ver só aquilo que interessa pra eles. Aquilo que tem a ver com o que eles buscam. Com fraternidade, com amor, com toda essa questão espiritual que a gente tá tentando se reerguer, crescer espiritualmente. Então, eles vão ver os nossos pensamentos, né? E veem o que nós fazemos nesse sentido. Agora, os Espíritos inferiores, eles podem ver o que nós fazemos, mas naquilo que eles estão, como diz aqui o Espírito dos Espíritos, aquilo que eles dão atenção. Então, por exemplo, um Espírito, ele tá interessado num vício que você tem. Vamos supor que você tenha um vício. Vamos dar um exemplo aqui, o vício do cigarro, por exemplo, tá? Mas vício pode ser não só de cigarro, de bebida, vício pode ser no sexo, vício pode ser na maledicência, vício pode ser em várias áreas. Mas vamos supor que ele tem aqui o vício do fumo. Ele tá interessado nesse seu vício. Então, ele vai te ver quando você estiver nessa situação. Só que se ele for um Espírito que não tem tanta evolução espiritual assim, pode ser que ele não consiga ver outra coisa a não ser aquilo que ele deseja, que é o que diz aqui os Espíritos na resposta. Então, o que vocês disseram está certo. Eles veem o que a gente faz, só que eles vão ver mais a parte que interessa pra eles. Aí eu fico, às vezes, com uma dúvida. Eu me pergunto, será que os Espíritos, eles se interessam, por exemplo, em saber o que a gente tá fazendo na nossa intimidade, por exemplo? Será que eles querem ver o que nós estamos fazendo na nossa intimidade? Será que eles buscam? Ou existe uma forma de... Existe uma proteção, vamos dizer assim, onde a gente não demonstra a nossa intimidade pra eles? Porque eles estão em todos os lugares. Eles estão em todos os pontos. Eu acho que eles estão na nossa intimidade também, ué. É a questão do... Ele é a questão. Vamos usar o contexto sexual. O Espírito, se ele é... Como você usou a questão do exemplo, do vício do cigarro, tem o vício do sexo. Então, o Espírito vai estar lá. Ele pode ver aquilo que interessa pra ele, como diz aqui na resposta. Isso mesmo. Exatamente. Só que tem uma coisa interessante. Como eu dei o exemplo do vício que você comentou, qual que é o principal ponto que faz a ligação entre esses dois Espíritos? O que que faz com que esses dois Espíritos fiquem ligados e que um alimente o outro nessa relação? É o pensamento, a vibração, né? O pensamento. Exatamente. O pensamento e aquilo que você vibra te liga com os Espíritos que você está buscando. Então, por exemplo, se você busca... Vamos dar o exemplo do... do sexo. Se você busca o sexo desregrado, se você busca o sexo sem compromisso, sem controle, essa coisa toda, você vai encontrar Espíritos que estão com a mesma vontade, com a mesma situação. E eles vão acabar andando, caminhando junto com a gente nesses pontos em que nós estivermos. Agora, da mesma forma, se você tem a vontade de fazer a caridade, você tem a vontade de fazer o bem ao próximo, você tem a vontade de fazer as coisas corretas, as coisas boas. Você vai trazer Espíritos para perto de você que estejam com esse mesmo pensamento, com essa mesma forma de entender. Então, o pensamento e a vibração atraem os Espíritos que nós estamos trazendo para a nossa vida. Aí eu pergunto, né? Será que a gente está trazendo Espírito bom para o nosso lado? Ou será que a gente está trazendo Espíritos complicados, Espíritos que têm dificuldades assim como nós? Óbvio que nós vamos trazer Espíritos que têm dificuldades como nós. Mas se nós estivermos firmes no bem, nós vamos trazer os Espíritos que também têm essa firmeza e essa vontade e nós teremos aí a proteção, né? Nós teremos aí uma forma de proteção ao nosso redor para impedir a investida desses Espíritos. Porque eles não só andam com a gente, eles podem tentar fazer investidas ruins, cruéis contra a gente também. Então, isso pode acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Tá legal esse formato, então, da gente fazer desse jeito? Podemos seguir assim? Muito tranquilo. Ótimo. Vamos lá. Aí vem a segunda pergunta que tem a ver com o que a gente acabou de falar. Pergunta 457. Os Espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Hum, aí é que está, hein? Aquele pensamento que só a gente acha que tem. Ou quando a gente tem aquela situação que vem difícil, a gente tem aquele pensamentozinho ruim de falar, tomara que ninguém tenha ouvido esse meu pensamento. Ou então, quando a gente tem um pensamento bom, será que eles podem entender e escutar todos os nossos pensamentos? Aí era a resposta dos Espíritos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Olha a resposta. eles sabem aquilo que a gente queria ocultar da gente mesmo. Aquilo que a gente não quer saber da gente, eles vão escutar esse pensamento. Mas aí, lembrando, né? Ele fala, nem atos, nem pensamentos ele pode dissimular. Mas aí tem a ver o quê? Com a questão da interação do pensamento. Se você tiver com o pensamento naquela vibração, naquela forma, eles vão ouvir e vão escutar os seus pensamentos. tudo bem? Como é que está a questão de pensamento, gente? Está tranquilo os pensamentos? Estão querendo esconder muitos pensamentos? A gente tem que lembrar sempre disso. Aí o Kardec pergunta mais uma vez, nessa mesma questão ele faz a questão A. Assim mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Então, assim, é mais fácil esconder de um vivo do que de um desencarnado? E os Espíritos respondem, certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum teres ao vosso lado uma multidão de Espíritos que os observam. Então, o que a gente entende, gente? Que todos os Espíritos que nós temos ligação ou que nós trazemos para perto da gente pelo nosso sentimento, pela nossa vibração, eles podem e estão ao nosso redor e podem ouvir os nossos pensamentos. Aí fica um pouco injusto, né? A gente pode escutar também o pensamento deles. A gente escuta? A gente escuta. Esse é outro ponto importante. Nós também escutamos os pensamentos deles e achamos que são pensamentos nossos. Quem nunca parou para pensar e falou o seguinte, puxa vida, como é que eu fui pensar uma coisa dessa? Olha que coisa que eu fui pensar agora, olha que pensamento ruim que eu fui ter agora. Pode ter sido fruto do nosso pensamento? Pode. Pode ter sido fruto do pensamento de outro Espírito? Pode também. Ele pode ter pensado e a gente pode ter captado essa informação. João, só um comentário. Há muitos anos, eu nem conhecia a doutrina espírita ainda, minha adolescência, talvez uns 15, 16 anos, tinha uma amiga nossa, eram três irmãs e uma delas, quando ela estava dormindo e só em profundo, tudo que as irmãs perguntavam, ela respondia. Puxa vida! As irmãs usavam a cabeça, que é muito comum também, é a questão das cartomantes, como que muitas delas conseguem ler as cartas e falar da sua vida certinho, porque elas, provavelmente, elas podem ter mediunidade e tem aqueles Espíritos que são fofoqueiros que falam da nossa vida por aí, então eles vão chegar e vão trazer as informações da nossa vida e ela fica vendo através de um prisma, é uma possibilidade, é uma outra possibilidade, então isso pode acontecer com as pessoas que têm a capacidade mediúnica, mas aí uma outra pergunta interessante, só médiums conseguem perceber o pensamento de um Espírito? Não, na verdade, todos nós somos médiums, alguns são ostensivos, que são aqueles que têm a capacidade de dar passividade, de escrever, de dar mesmo a passividade para o Espírito, mas todos nós, de uma certa forma, ouvimos os pensamentos dos Espíritos de uma certa, de um certo grau, então a gente vai entender, a gente vai ouvir, a gente vai trazer esse pensamento para a nossa forma e vai verbalizar isso, então isso é muito comum. Quem aqui já leu o livro do André Luiz chamado Sexo e Destino? Já leram? Já leram? Legal, esse livro, gente, esse livro é sensacional para esse assunto que nós estamos falando, esse livro é maravilhoso, ele conta a história de duas famílias, os Nogueira e os, agora eu não lembro o nome da outra família, faz um tempinho já que eu li, mas o fato que eu queria trazer é que o senhor Nogueira, ele tinha um vício em bebida, então os Espíritos que estavam na casa dele queriam beber junto com ele, que a única forma do Espírito sentir a vibração, o gosto, a sensação da bebida, por exemplo, é através de um encarnado bebendo, aí eles conseguem sentir essas mesmas, essas mesmas, esses mesmos fluidos, né, vamos chamar assim, então ele está lá sentado lendo o jornal dele, os Espíritos querem beber, aí a garrafa de uísque está na frente dele, eles começam no ouvido dele, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber, e começa a dar uma vontade nele de beber, puxa vida, eu podia tomar um trago, aí ele fala, não, agora ainda é de tarde, eu não vou tomar agora de tarde não, deixa, depois mais tarde eu bebo, e os Espíritos queriam beber, e eles começaram a fazer cócega na garganta dele, falando, eu quero beber, eu quero beber, deu uma vontade nele de beber tão insuportável que ele levantou, encheu um copo de uísque e bebeu, e quando ele bebeu, os Espíritos sorveram aquele fluido junto com ele, então olha que interessante, sem saber, sem saber, ele estava sendo usado por outros Espíritos porque ele estava naquela sintonia, ele estava sintonizado com aqueles Espíritos, tá, ele tinha o vício, os Espíritos também, e eles conseguiram fazer essa ligação chegar, tudo bem? Por isso que a gente fala, por que é tão difícil deixar um vício, né gente? Porque você tem que vencer a sua vontade e a vontade dos outros também, né? Você tem que vencer a sua vontade e a vontade dos Espíritos que estão aproveitando aquele vício junto de você, então por isso que é tão difícil você deixar pra trás um vício, é difícil, mas não é impossível, você tem que ter muita força de vontade, ter muita opinião, mas é isso que acontece. Legal? Aí o Kardec faz a pergunta quatro, cinco, oito, olha a pergunta que ele faz. Que pensam de nós os Espíritos que nos cercam e nos observam? Que pensam de nós? O que vocês acham, gente? O que os Espíritos pensam de nós? Aqueles que nos cercam, nos observam? O que eles pensam da nossa conduta, da nossa forma de agir, do nosso dia a dia? Será que no nosso caso eles falam, oba, vou aproveitar essa janelinha que tem aqui? Ou eles falam, não, aqui tem muita coisa boa, vamos aproveitar também, Espíritos bons vão aproveitar. O que vocês pensam? Eu acho que a gente tem que determinar o que eles pensam de nós. Acho que a gente é exaure, né? Se você tomar um banho, isso aí cheirou, você vai exalar perfume. se você não esquecer de tomar banho, eu acho que a gente é humana, isso. De novo, de novo é o nosso pensamento, né? De novo é o nosso pensamento, é ele que vai determinar aquilo que nós vamos trazer pra perto de nós. Olha a resposta dos Espíritos. Depende, os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam de vossas impaciências. Então, os Espíritos levianos riem das nossas pequenos problemas, da nossa impaciência, né? Zombam da nossa impaciência. Ele fala, e os Espíritos sérios se condóem dos vossos reversos e procuram ajudar-vos. Então, no mesmo momento em que o Espírito leviano pode estar rindo da nossa cara daquilo que nós estamos passando, um Espírito sério pode estar se condoendo daquilo que nós estamos passando e tentar nos ajudar. Qual vai conseguir ter mais acesso a nós? Aquele que a gente direcionar o pensamento. Exatamente. Tipo, se acontecer uma... Por isso que é aquela pergunta que é a pergunta chave do nosso ponto aqui. Com quem tu andas, né? Com quem você está andando? Tem aquela famosa frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Na verdade, é mais ou menos assim, diga-me com quem andas que eu te direi o que pensas e aí direi quem és. Você tem o pensamento no meio disso tudo para você poder trazer o bom, o sério ou o leviando para o nosso lado. Então, quando a gente passa por situações de raiva, de desespero, de bravura, de bravura, desculpa, de braveza, de rispidez, isso tudo vai estar perto da gente e a gente vai ter que saber lidar com tudo isso. Agora, por exemplo, se a gente passa uma situação da seguinte forma, imagine que você passa uma situação de muita raiva. Você está com o seu carro na rua, por exemplo, passa um cidadão de moto do seu lado e leva o seu retrovisor, por exemplo. Nesse momento, quais são os pensamentos que você vai ter na sua cabeça? Dificilmente você vai dizer vai em paz, meu irmão, que Jesus te abençoe e que os bons amigos, dificilmente você vai falar isso. Vai subir em você o sangue, você vai ficar com raiva, você vai ficar com ódio e se nesse momento você der vazão a esses sentimentos, uma pleia de espíritos vai se aproximar de você, vai fazer uso desse seu sentimento e você pode fazer uma besteira muito grande através disso. Ah, mas a culpa foi dos espíritos que chegaram perto de mim e me fizeram fazer a situação. Não, a culpa é meia culpa que a gente costuma dizer, né? Você tem a sua parte de culpa, vamos dizer assim, porque você permitiu que aquilo acontecesse, você deixou que aquilo acontecesse. então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a forma que nós pensamos e aquilo que nós dirigimos. Legal, gente? Aí tem mais uma pergunta aqui, que é uma pergunta direta, muito interessante, que tem a ver tudo com o que a gente está falando, a 459. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, olha a pergunta que Kardec fez, né? Os espíritos influenciam nosso pensamento e os nossos atos? A resposta é impressionante, porque os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Olha que resposta contundente, muito mais do que vocês imaginam. Aí eles falam, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, se a gente permitir que os nossos pensamentos cheguem a um patamar de baixeza tão grande, a gente vai ter esses espíritos nos dirigindo. Eles vão estar agindo na nossa vida, eles vão estar respondendo pela nossa vida. Como chama quando o espírito chega ao ponto de responder pela vida do encarnado? Qual o nome que dá? vocês lembram o nome que dá? Possessão. Possessão ou obsessão. Exatamente. Então, ele vai chegar num ponto em que vai estar tão alto, tão forte esse pensamento dele sobre o encarnado que ele vai chegar num ponto de possessão ou obsessão. Aí, o espírito vai fazer aquilo que ele quiser do encarnado, o encarnado vai fazer exatamente tudo aquilo que o espírito deseja, e aí vai ficar uma situação extremamente difícil, somente com o trabalho de uma desobsessão, vamos dizer assim, um trabalho de desobsessão pode auxiliar esse irmão a se livrar dessa situação. Mas ele tem que principalmente querer também. Não adianta você não querer e você vai acabar fazendo. Tudo bem? Agora, ele vai fazer a seguinte pergunta. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Ele tá falando, ó, já tem pensamento nosso que é nosso próprio. Vai acontecer de sugerir novos pensamentos? Aí, os espíritos respondem. Vossa alma é um espírito que pensa. Então, quem tá falando? Vocês são encarnados. Vocês são espíritos também. Vossa alma é um espírito normal que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura aos vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vezes é que tendem em vós suas duas ideias a se combaterem. Ou seja, o que ele tá falando resumidamente? Vocês têm os seus pensamentos na cabeça de vocês e vocês conseguem ter acesso ao nosso. E vocês muitas vezes não sabem qual é o de vocês e qual é o nosso. Quando a gente fala do sexto sentido, o que é o sexto sentido? É uma percepção que a pessoa tem e ela consegue observar o pensamento de um espírito e ela consegue imaginar algo que está pra acontecer. Agora, os espíritos adivinham o que vai acontecer? O que vocês acham? Os espíritos têm essa capacidade de adivinhar o que vai acontecer? Eles sabem o futuro? O que vocês acham? Como é que o espírito consegue adivinhar o futuro? Falar, olha, vai acontecer isso lá na frente? O que vocês são os espíritos que a gente acho que existem situações em que os espíritos estão melhor posicionados que nós. Aquela imagem que a gente costuma dizer sempre, o espírito está no alto da mão e a gente está ali embaixo. O espírito tem essa condição. E eu acho que na grande maioria das vezes não é propriamente uma... Nunca é, uma adivinhação. mas é essa condição de observação por esse posicionamento e que penso eu que na maioria das vezes se dá pela... pela condição de avaliação do que está acontecendo, de como está acontecendo, como a pessoa está se comportando, quais são seus pensamentos, quais são suas vinculações. Então, acaba ficando claro para quem tem condição de fazer essa avaliação, qual vai ser o resultado. Exatamente. Claro que o arbítrio está sempre presente aí e pode acontecer nesse processo de ter uma mudança. Exatamente. Essa imagem... Mas às vezes não é tão simples, né, João? Perdão. Não. Depois eu não vou falar mais. Não, pode falar. Mas às vezes não é tão simples como você acabou de falar, né? Vamos supor que já chegou num caso de possessão, por exemplo, de obsessão. Aí a gente sabe que não é... Precisa de uma vontade, de um trabalho muito grande para poder reverter, digamos, aquela outra imagem que a gente tem, né, também no livro, acho que era um livro dos Espíritos, né, que fala que depois que você atirou, né, o projétil, ele vai seguir o seu curso. Exatamente. Essa imagem da montanha é muito interessante, porque é exatamente isso, é como se o Espírito estivesse em cima da montanha e a gente embaixo. De cima da montanha, ele consegue ver lá na frente que tem uma ponte quebrada. Ele vai falar para as pessoas, olha, lá na frente tem uma ponte quebrada. As pessoas não viram ainda, quando chegar na ponte quebrada, vai falar o quê? Nossa, aquele Espírito adivinhou. Não é que ele adivinhou, ele estava melhor posicionado com relação a gente, como você disse, muito bem. Então, os Espíritos, eles conseguem ter uma visão da nossa vida lá na frente. Agora, vamos ser sinceros também, a gente também consegue fazer isso. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo, a pessoa bebeu 30 anos da sua vida uma bebida extremamente forte. O que vai acontecer daqui 30 anos, gente? Ela vai desenvolver uma doença. Isso é fato. A gente adivinhou o futuro? Não, a gente observou as atitudes, os atos. Então, é assim que funciona. Você vai observando os atos, os Espíritos são extremamente inteligentes, nesse ponto, eles vão observando os fatos, os bons Espíritos vão tentar nos ajudar, os Espíritos levianos vão tentar que a gente se afunde cada vez mais nessa sensação, nesses vícios, nessas dificuldades que nós temos. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Uma vez que você atira o projétil, como você disse, ele não volta. Atirou, pedra lançada é pedra lançada, não tem jeito. então, nós temos que tomar cuidado com a nossa forma de agir, com o que nós fazemos, com o que nós atraímos pro nosso lado. Porque aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos é aquilo que nós atraímos para a nossa vida, nós atraímos para o nosso dia a dia. Muito bem? Pergunta 461, também interessante. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como que eu faço para saber o que é meu e como que eu faço para saber o que não é meu? Quando você vai estudar em alguns centros espíritas a questão da mediunidade, você aprende a distinguir os pensamentos, os que são seus e os que são dos comunicantes. Mas se você, por exemplo, não fez o curso, você não tem essa ideia. Basicamente, como é que eu faço para saber? Essa é a pergunta que o Kardec está falando. Como que eu faço para saber o que é meu e o que não é meu? Olha a resposta deles. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratique. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, ele fala, é bom que o homem não saiba qual que é, se o seu pensamento é seu ou se é de um espírito. Porque, no fim das contas, ele é o responsável. Ele é o responsável pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pela sua forma de agir. Quem já viu a história conta que o Divaldo Franco, ele tinha um obsessor que ficou durante 30 anos obsediando o Divaldo. Você fala, nossa, mas o Divaldo com obsessor, pois é, se ele tem obsessor, você imagina a gente. Ele, 30 anos com o obsessor, o obsessor não conseguia atingi-lo mais. Como o obsessor não conseguia atingi-lo, o que o obsessor fazia? Atingia pessoas perto dele. Então, ele fez com que um homem, uma vez, encontrasse com o Divaldo na rua e desse um soco no rosto do Divaldo. Uma outra pessoa. Então, ele não conseguiu influenciar o Divaldo, ele foi e influenciou uma outra pessoa. Então, às vezes, pode acontecer isso. A gente pode ter um pensamento, esse pensamento pode não nos fazer mal. A gente consegue seguir firme. Aí, vem alguém da nossa família e vai e age ou fala algo mal pra gente, fala alguma coisa que a gente não gostou, age alguma coisa que a gente não gostou, ela pode estar sendo influenciada por alguém que quer o nosso mal. Então, por isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, a gente tem que agir sempre com muito carinho, com muito amor, com muita tranquilidade, porque a gente não sabe o que está acontecendo no plano espiritual. Então, isso pode e vai acontecer com bastante frequência, vamos dizer assim. A gente tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente pode brigar com uma pessoa e na verdade essa briga era o que eles estavam querendo, era realmente criar um desajuste, criar um estado de ruim, um estado de briga e a gente consegue acabar fazendo isso no plano terreno. Então, cuidado com nossos pensamentos, cuidado com o que a gente deseja, cuidado com o que a gente quer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala aquilo que a gente deseja a gente atrai. E é verdade, se você deseja algo bom, você vai atrair algo bom. Se você deseja algo ruim, você vai atrair algo ruim. Aí a gente fala assim, eu desejo ganhar a mega sena da independência, eu vou atrair? Se for necessário, se for do seu merecimento ganhar, você vai, isso vai acontecer. Mas lembrando, tem o merecimento, tem a necessidade, tem um monte de pontos aí que entram. Quem não quer ganhar a mega sena da independência, ganhar quanto que está? 150 milhões? É um pouco de dinheiro que dá para ser um pouco mais tranquilo na vida. Mas é algo que a gente tem que tomar cuidado. O que vai trazer para mim todo esse dinheiro? Será que vai ser bom para mim? Será que vai me deixar pior? Será que eu vou ficar mais perseguido ainda do que eu já sou? Como que vai ser? Então, a gente vai vendo como que é a nossa vida de acordo com os nossos pensamentos. Legal? Mais uma pergunta para a gente poder seguir aqui. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Qual é a pergunta que ele está fazendo? É sempre do próprio pensamento que os grandes homens, os grandes inteligentes, os grandes gênios tiram o pensamento sempre deles mesmos? Por exemplo, Da Vinci pintou aquela maravilhosa pintura que ele fez na Capela Sistina. Foi da cabeça dele? Mozart? Ele trouxe aquele conhecimento maravilhoso de música? Foi da cabeça dele? É isso que o Kardec está perguntando. Eles respondem. Algumas vezes elas lhe vêm do próprio espírito, porém, de outras muitas lhe são sugeridas por espíritos que o julgam capazes compreendê-los e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para inspiração. Fazem assim sem suspeitarem em verdadeira evocação. Então, o que acontece? Muitas vezes, as grandes ideias, as grandes coisas que vêm no nosso planeta são inspiradas pelos espíritos superiores para aquela pessoa trazer. Então, assim, o espírito tem aquela capacidade, ele vai ter aquela capacidade, mas aí eles insuflam, né? Sopram no ouvido dele porque não fazer isso aqui na Terra. Tem um livro do André Luiz, eu acho que é O Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, em que o André Luiz ele recebe um grande pintor, ele estava conversando com um grande pintor muito famoso, acho que ele não comenta o nome desse pintor, mas ele está conversando. E o pintor chega numa casa lá no plano espiritual, numa sede do governo espiritual e vê um quadro dele. Ele fala assim, nossa, vocês se inspiraram no meu quadro para trazer para cá? Aí o instrutor espiritual, acho que era o Aulus, se eu não me engano, fala assim, não, 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 você se inspirou nesse quadro e pintou lá na Terra. Então o que você pintou é uma cópia do que você viu aqui. Então na verdade o quadro já existia há séculos. Ele viu no plano espiritual aquele quadro, se inspirou e trouxe para o plano físico. Então isso pode acontecer bastante. A gente vê as grandes invenções, fala assim, como que pode ter saído da cabeça de uma pessoa uma invenção como essa? Por exemplo, o celular, da cabeça de quem ensaiou isso? Como que a pessoa imaginou isso? Como que a pessoa imaginou que no celular, por exemplo, nós teríamos músicas, fotografias, redes sociais, tudo a gente tem no celular hoje. Quem imaginou isso? Se vocês voltassem, imagina o seguinte, vocês voltarem 25 anos atrás na vida de vocês e falassem, olha, vai ter um aparelho que vai ter tudo isso, o que vocês iam falar? Imagina, você acha besteira? 25 anos atrás é 95, gente, 1995. Não é tanto tempo assim? Então, a gente não imaginava a capacidade que ia ter de desenvolvimento. Olha quantas pessoas, quantas inteligências, quantas inspirações que vieram para o nosso planeta para a gente se desenvolver tanto assim. Nos últimos 20 anos, a gente desenvolveu mais do que nos últimos 50. Então, foi muito desenvolvimento que veio em muito pouco tempo. Mas isso tudo através de homens que estavam preparados para isso. Aí tem uma notinha nessa pergunta, tem uma nota que o Kardec fala o seguinte, se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios do que são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu de diferenciarmos o dia e da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Tipo, se a gente não sabe distinguir o que é pensamento nosso e o que é pensamento dos espíritos, ele está dizendo, é melhor, porque Deus quer assim. É melhor que seja dessa forma. Se Deus quisesse que a gente soubesse distinguir, ele ia mostrar para a gente a diferença de um para o outro. Mas a verdade não é interessante ainda para a espiritualidade que nós distinguamos isso. Então, nós vamos continuar com essa dúvida, vamos dizer assim, né? Vamos continuar com essas perguntas que nós vamos fazer para nós mesmos para saber se sim ou não se o pensamento é nosso. Quem aqui já teve algum pensamento que falou, nossa, não é possível, isso não fui eu que pensei. Já chegaram a ter um pensamento assim? Tipo, não, isso aí não pode ter sido eu que imaginei. Tanto por bem quanto por mal, né, gente? Tanto por bem quanto por mal. Nossa, como é que eu fui pensar numa coisa dessa? Como que eu posso ter pensado nisso? Meu Deus do céu! Ou então pensar assim, nossa, que ideia boa que eu tive. Mas agora, por exemplo, quando você faz uma oração pedindo ajuda, Deus me ajude a encontrar alguma informação que eu estou precisando. Aí você vai e consegue aquela informação, usa ela de bom grado, usa ela bem e fala, poxa vida, como eu sou inteligente. Não, você precisa dar o crédito também para quem te ajudou. Então nós vamos dar o crédito para quem nos ajuda que são os bons espíritos que são os bons amigos. Encaminhando aqui para o fim, questão 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. é exato. Então olha onde o Kardec já está entrando, né? Ele está entrando assim, diz que o primeiro impulso, a primeira coisa que nós temos diz que é sempre bom ter o primeiro impulso. É isso mesmo? Os espíritos dizem, podem ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende as boas inspirações. Então assim, se você tiver um impulso de fazer alguma coisa e for alguma coisa boa, aí é bom. Mas se no impulso, se você tiver o impulso de fazer alguma coisa má, aí é melhor você segurar, é melhor você controlar, porque não é legal chegar nesse ponto. No exemplo que eu dei de você ter um problema com o seu carro, né? Alguma pessoa foi e levou o seu retrovisor embora. Se você tiver um bom impulso de perdoar, de manter aquilo como está, deixar quieto e tentar até conversar com a pessoa, mas numa boa, ok. Mas se o seu impulso for de vingança, for de querer trazer aquilo para uma situação ruim, aí já não é a melhor coisa a se fazer, não. Legal? A gente vai tratar mais duas questões para a gente poder encerrar, tá gente? É isso, né? Até as três, né? É isso? Até as três? Três? Mais ou menos. É, então estamos chegando já. Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Como é que eu vou saber se o pensamento vem de um bom espírito ou vem de um mau espírito? A resposta dos espíritos, eles são fogo, né? Estudar e o caso. Eles não dão de mão beijada a resposta para a gente, vocês perceberam? Estudar e o caso, tipo, façam a parte de vocês, estudem o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a voz discernir. Então, tipo, gente, vamos imaginar. Vem um pensamento para fazer algo ruim não é de um bom espírito. O bom espírito não vai falar assim para a gente, não, toma só mais aquele golinho. Não, fuma só mais aquele cigarro. Não, experimenta essa droga. Jamais eles vão fazer alguma coisa dessa. Quem está fazendo essa sugestão, é um espírito leviano, é um espírito mal, que está no mal. Agora, se você tiver, por exemplo, sem vontade de estudar, vem aquela voz dentro da gente, não, vai estudar, procura o capítulo tal, olha o livro tal, busca informação tal, aí são bons espíritos que estão nos aconselhando. Por exemplo, vai lá e lê o livro dos espíritos, procura na sessão tal, você tem aquela inspiração que vem de dentro e a gente começa a entender melhor as coisas que estão acontecendo. Porque você fala assim, bom, peraí, se está falando para eu buscar uma coisa boa, deve ser um bom espírito que está falando comigo, que está me trazendo informação. E como a gente viu aqui durante a nossa exposição, eles estão com a gente o tempo inteiro. Estão com a gente todo o tempo. Os espíritos não nos deixam, eles estão com a gente o tempo inteiro. Eles estão lá e a gente está sendo observado, trabalhados, auxiliados ou até atrapalhados por eles. Certo? Última pergunta do Kardec, se a gente vai encerrar esse assunto por aqui. Pergunta, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí a pergunta, por que que os espíritos imperfeitos, com qual objetivo, qual motivo que os espíritos imperfeitos querem nos conduzir para o mal? Aí eles, os espíritos dão uma resposta também maravilhosa. Para que vós sofrais como eles sofrem. Então, na verdade, os espíritos querem que a gente passe por situações ruins, embaraçosas, porque eles estão sofrendo. Eles estão passando por dores. Quando aqueles espíritos que estão em sofrimento, eles querem que a gente sofra para sentir o que eles estão sentindo. Na verdade, o que falta para eles é amor, falta caridade, falta bom senso para que a gente possa levar isso a eles. Aí o Kardec pergunta para eles, isso diz, diminui o sofrimento? Fazer a gente sofrer diminui o sofrimento deles? Eles respondem, não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja a seres felizes. Tipo, se você não é feliz, então, se eu não sou feliz, você não vai ser também. É mais ou menos esse o pensamento que eles têm. Eles acabam indo e fazendo a gente sofrer. Quantos e quantos irmãos nós já não encontramos em reuniões mediúnicas, reuniões de comunicação com os espíritos que falam a respeito disso? Eles falam do sofrimento, que eles falam da dor, que eles falam do que eles passam e a gente traz pra eles o carinho, traz pra eles a boa palavra pra tentar auxiliá-los. Aí o Kardec pergunta, de que natureza é o sofrimento que procuro infligir aos outros? Tudo isso na mesma questão. Eles respondem, os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastados de Deus. Então, ou seja, qual é o tipo de sofrimento que eles querem infringir pras pessoas? Todo o sofrimento daquele ser que tá afastado de Deus. Aquele ser que ou não crê em Deus, ou tá brigado com Deus, ou não quer saber de Deus, não quer saber de fazer boas ações, não quer saber de se transformar, de se redimir, de se melhorar. Esses espíritos, essas pessoas que sofrem, que têm esse sofrimento que esses espíritos nos trazem. Então, gente, olhando pra todas essas questões que nós trouxemos e disso tudo que nós falamos, nós tiramos a conclusão de que nós precisamos melhorar nossos pensamentos, melhorar aquilo que nós pensamos, melhorar aquilo que nós agimos, o que nós falamos dos outros, o que nós falamos para os outros, a forma com que nós falamos para os outros, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos trazer pra perto da gente exatamente os espíritos que nós queremos. Nós vamos andar exatamente com aqueles que são iguais a nós, que são como nós. então não vamos permitir que nós tenhamos más companhias, que nós tenhamos sempre boas companhias, que nós possamos sempre auxiliar o outro, auxiliar o próximo e fazer por outro aquilo que nós desejamos pra nós mesmos. Esse era o conteúdo que eu queria trazer pra vocês, que alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário, fique à vontade, gente. vocês quiserem dar um chat também? Com a vontade. vocês quiserem dar um chat. Excelente. É bom esse assunto, né? Achei suas colocações extremamente ponderadas e reflexivas. O livro dos espíritos é o livro que eu... Nossa, é o meu livro de cabeceira. É um livro maravilhoso. Posso fazer um comentário? Pode, claro. Já acabou, João? Só um minutinho, então, vou ouvir o comentário seu, tá? E eu vou pedir licença e amanhã eu espero vocês. Convido vocês pra assistir as palestras que eu tenho hoje e amanhã eu espero vocês. A partir das oito e meia no Congresso da ANA, tá? Beleza. Beijo pra vocês. João, gratidão. Muito bom, tá? Obrigado. Obrigado. Essas ponderações de com quem tu andas, ela tem que ser uma... um pensamento bastante equilibrado. Ele tem que ser envolto de clareza, né? Porque o Carl Seixas, ele tem uma música que se chama Paranoia. E essa música, a pessoa, ela tem tanto medo, mas tanto medo que ela deixa de viver, né? Tem uma parte da música que a mãe fala pra ele. Ele fala que a minha mãe me disse há um tempo atrás, onde você for, Deus vai atrás. Deus é tudo que se faz, mas eu não via Deus, só via assombração. Então, eu tenho que tomar o cuidado de ter esse equilíbrio pra justamente não tornar um transtorno essa interação que tem que ser normal, natural e de fraternidade com aqueles que a gente não vê, pra que eu não tenha problemas nesse sentido, né? Então, eu acho bastante interessante a questão desse ponto. Perfeito. Muito boa a colocação. Exatamente. A gente tem que chegar num ponto e não entrar em paranoia também, né? Exatamente. Porque senão você vai ter medo de tudo, né? Você vai se sentir vigiado e você passa a não viver e você não existe naquela época da internação. Exatamente. É igual a gente vê, por exemplo, a questão da pandemia. quando a pandemia tava numa situação mais grave, tinha pessoas que tinham medo de receber outras pessoas em casa, né? Mesmo com todos os cuidados, mesmo com todos os máscaras, álcool gel, a pessoa tinha medo. Eu conheço pessoas que não saíram de casa até hoje, que não tem coragem, que tem medo de interagir por causa da pandemia. Tem que se ter os cuidados? Claro, eu concordo plenamente, tem que ter o cuidado, tem que ter... mas também a gente não pode exagerar num ponto de entrar numa paranoia. Porque imagina quantos espíritos se aproveitaram disso pra insuflar no pensamento da pessoa, desespero, medo, dor. Isso pode acontecer. João, bela reflexão, eu costumo falar pros meus filhos assim, que ele tem amigos, né? De outras religiões e que falam que ah, eu fiz, mas foi um inimigo, ou, né? E aí, aqui em casa, eu costumo falar, tadinho do inimigo, porque tudo é culpa, tudo é culpa dele, mas às vezes ele tá carregando uma culpa que ele nem sabe por quê. E assim, a gente precisa ter a escolha nossa, até no último minuto, a escolha vai ser nossa, vai ter aqueles que vão estar falando bem pra fazer o bem, aqueles que vão estar falando pra fazer o mal, mas assim, até o último minuto, a escolha é nossa, podemos ter essa escolha, né? De o caminho do bem ou o caminho do mal, ou agir na mansidão, ou agir na raiva, né? A escolha entre a guerra ou a pacificar, e assim, e tudo vai gerar uma consequência, né? Tudo vai gerar uma consequência, e depois a gente não pode ficar falando, ah, porque a culpa não foi minha, e, né? Eu tava sobre influência, tudo, a gente também não pode só tirar das nossas costas, né? Aquele, se a gente cometer algum deslize. Exato. Exatamente. E quando a gente fala, tem algumas religiões que tem a questão do, que você recebe o perdão do sacerdote, né? Por exemplo, a igreja católica, você cometeu um pecado, o padre me perdoou, então eu tô livre. Eu não preciso fazer nada pra redimir. É pelo contrário, mesmo que você tenha o perdão de um sacerdote, por exemplo, como nessas religiões, mas você tem que ter ação pra poder recuperar o mal que você cometeu, né? Senão não adianta nada. A gente não adianta um perdão só desse jeito que não resolve nada. E a gente tem que estar muito, quando a gente escolhe o caminho do Cristo, a gente tem que estar, assim, é uma disciplina e a gente tem que estar muito seguro das nossas escolhas. Porque, como você me... Assim, a gente... Chega um momento que a gente já não quer mais aquelas companhias que ficam falando mal do outro no trabalho. Aí chega um determinado momento que aquele assunto já não... Você já não se interessa mais, já começa a não fazer parte. E aí, como você disse que tem os irmãos que não querem ver a gente progredindo ou sendo feliz, eles... Isso eu passei por um período em que eles... Assim, eu me sentia sozinha, sabe? Quando parece que você está excluída de tudo, você está sozinha. É isso que você quer para a sua vida? Você quer ficar sozinha? E aí, aquilo me deu medo. Eu falei, gente, eu não quero... Não, eu estou louca, eu não quero ficar sozinha. Mas aí, você fazendo as orações, você se equilibrando e não deixando essa paranoia te dominar que nada mais seria aqueles irmãos que não querem te ver progredindo, aí foi onde você... Não, eu não estou sozinha. Vai, você passa a ouvir também os irmãos, né? Que querem te ver bem, que querem te ver progredindo, mas essa fase assim entre você, essa transição de você não... Isso não quero mais pra mim, eu quero buscar algo melhor, ela é difícil de passar. Você tem que ter muita disciplina. Sim, concordo. É isso mesmo. Se eu consigo resumir bem essa questão, é isso mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado também que a gente não pode ser muito simplista, né? Na questão assim, que os espíritos querem nos ver mal, então por isso que é o processo de obsessão. Na realidade, a gente tem um comprometimento para com aquele espírito. A gente não consegue dimensionar o que a gente proporcionou pra ele em outra encarnação, estando encarnado. Mas o problema existe, ele tem que ser consertado. A forma com que ele está agindo é um comprometimento dele. A forma com que ele está buscando o que ele chamaria de acerto, de vingança. Mas, da nossa parte, a gente tem que ter esse reconhecimento, né? Que a gente fala, ah, foi o irmão interior, não sei o quê. Mas, quem colocou ele naquela situação, pode ter sido a gente, né? o comportamento nosso, e o que mais. Então, a questão da obsessão, pra mim, ela tem, ela tem, meio a meio, meio a meio de comprometimento e de responsabilidade. Sendo que, né? o que é escrito em questão, não podia ter, não precisava, pelo que mais a certeza. E pela lei de Deus, todas as coisas, elas vão se organizar. Eu tenho, o que eu tenho aqui, ela vai ser aceitada. E ele também, né? Exato. É isso mesmo. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Mais ninguém quer participar? Tudo tranquilo? Acho que é isso. acho que o pessoal tá meio tímido. É, o pessoal tá meio tímido hoje. Mas foi bom, a gente, a gente trouxe bastante pontos importantes, né? A gente conseguiu cercar bastante pontos. Tem até um livro, do Emílio de Miranda, é um, foi um seminário que foi, não me lembro quando, quando aconteceu. são três autores, né? Que eles respondem essas questões relacionadas à obsessão, o obsessor, quem é o obsessor, quem é a pessoa que tá sofrendo essa influência. E o livro chama com quem tu andas. É bem interessante. É uma sugestão de leitura muito boa. É um livro, eu vou ter esse tamanho de cima. Mas, assim, o conteúdo é, assim, fantástico. muito bom mesmo. Que bom. Isso é muito bom. Emílio de Miranda é muito bom, né? Ah, eu sou muito fã. É muito bom. Então, pessoal, a gente vai, chegando ao nosso fim da aula, queria agradecer ao João por essa aula. E acho que todo mundo já saiu bem pensativo com seus pensamentos, com as suas atitudes, até no seu íntimo, né? Porque no seu íntimo a gente tá sendo vigiado. vou falar hoje. É atento de ter privacidade. É. Privacidade é algo muito relativo, né? Depois dessa aula, a gente pode ver. Muito relativo. Ô, Martinha, aí, desculpa, Diego. dessa música, dessa música que você citou, ele fala, né, que Deus tá até dentro do banheiro vendo o que ele tá fazendo. Nossa, você quer. É porque, assim, ó, deixa eu ver. Eu, particularmente, atendo paciente psiquiátrico. E já aconteceu várias vezes dessa questão do paciente realmente estar envolvido nessa questão desse medo de ser vigiado, né? E ele não consegue de forma nenhuma entender naquele momento que ele pode ter uma tranquilidade que, apesar de tudo isso, ele não vai acontecer um mal maior, né? Então, essa música me veio muito assim por conta dos atendimentos e por conta dessa ideia mesmo que o Raul trouxe, né? Eu achava bem interessante essa música. Mas se for pensar bem, bem, bem no pinzinho lá mesmo, uma grandiosidade, você fica doido. Fica. Fica doido. Até porque o corpo, ele tem a barreira, né? Mas a mente, o pensamento, ela não existe barreira. Então, as ideias estão no ar. É. Vamos começar, João. Muito obrigado pela aula. Muito obrigado pela... Obrigado pela oportunidade. Por todo o conhecimento aí. Foi sensacional estar contigo. Obrigadão. E, ô, Zilda, você está conosco desde a aula 1 aí, na nossa caminhada. Eu não gostaria de fazer a prece final, por favor. Pode ser. É. Muito boa a aula e muito bom as reflexões. Eu estava lembrando aqui, né? Que, na verdade, eu... Eu sempre, às vezes, aconselho. Teve uma época que a minha filha estava... Para não fugir a regra, né? Estava com muita dificuldade com a sogra. e eu falava para ela, falei, quanto mais você ficar observando o que ela faz de errado e tal, mais você não sai dessa, né? É uma sintonia, né? E a espiritualidade também acaba querendo botar fogo, né? Então, essas questões, assim, do dia a dia, eu sempre converso com as pessoas, que no dia a dia, quando você implica com alguém ou tem uma certa dificuldade com alguém, quanto mais você ali fica ali vendo essas diferenças, pior fica, porque vem a espiritualidade que é botar um foguinho ali, né? Aqueles espíritos... Você atrai pelo pensamento, pelas atitudes, os espíritos que querem conturbar mais ainda a situação, né? E uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, eu fui na loteria e fui pagar uma conta e acabei adquirindo um bilhete, um bilhete lá da cena, alguma coisa assim. E aí o prêmio era muito grande, aí eu comecei a rezar para não ganhar. Eu comecei a rezar para não ganhar. Falei, não, melhor não ganhar tudo isso não, que vai me dar muito problema na vida. E aí eu lembrei que o João falou, da gente, quem quer ganhar na loteria. E aí eu comecei a rezar, falei, não, não quero não, que vai me trazer muitos problemas, muitos compromissos espirituais, é melhor não. Então a gente tem que cuidar do nosso pensamento, nas pequenas atitudes do dia a dia, né? Porque as pequenas atitudes têm influência também da atração. Reza Zilda? Oi? Sua reza foi forte assim de você não ter ganhado ou você ganhou? Foi fraca a reza? Não, não ganhei não. Não ganhei não. Não ganhei não, a reza foi forte mesmo. Eu comecei a pensar nas consequências, eu falei, nossa, melhor não, melhor não, deixa eu ficar como está. Ah, não vou colocar você perto da minha pão não, a reza é muito forte. então nós vamos então, né? Nos dirigir nossos pensamentos, a espiritualidade amiga, que essas aulas todas que vêm nos trazer tantos esclarecimentos, todos esses nossos amigos que vieram nos trazer a palestra, essa mensagem, agradecer a cada um deles e principalmente a espiritualidade que dirigiu essa tarefa, que ela possa retornar com mais força, com mais vontade, mais fé e agradecer, agradecer, sempre agradecer pela nossa união, pela nossa fraternidade, por essas oportunidades tantas que estamos tendo de nos conhecer, de não estarmos mais juntos, que não percamos a oportunidade de estar sempre, de estar sempre, né, nos confraternizando e agradecer por tudo que recebemos todos os dias, pela bondade do nosso Deus que está no céu e pela bondade de Jesus, esse nosso exemplo, esse nosso mestre, de exemplo, de amor e caridade. O nosso muito obrigado, senhor, obrigado à espiritualidade e que nos abençoe agora e sempre. que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Zilda. E muito obrigado à presença de todos hoje, nessa nossa última aula. Muito obrigado aí, Márcia, Natasha, Júlia, Arlete. Obrigado. Obrigado.